Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma prova chegando, dessa vez GCM de Olambra. Polícia Municipal de Olambra será realizada amanhã, dia 7 de maio de 2023. No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês aqui, nós vamos fazer uma rápida revisão nos conhecimentos específicos. Por que rápida revisão? Como vocês sabem, nós vamos ter 10 de português, 10 de informática e 5 de específico. Ou seja, 5 de específico, ainda tendo uma legislação municipal, não adianta a gente ficar querendo inventar muita moda aqui não. Então eu vou passar para vocês pelo VADMECON da GCM de Olambra, exceto pelo Estatuto da Cidade de Olambra, dos servidores. Que já foi objeto de estudo essa semana, com a aula que nós postamos aqui da professora Rosiane. Então se você não assistiu ainda, corre lá, assiste, que você não vai se arrepender, porque já pode te agregar mais um pontinho amanhã. Tá bom? Esse aqui é um vídeo, não estou ao vivo, tá galera? Porque motivo de compromisso pessoal, não conseguirei estar ao vivo nesse sábado. E como eram poucas questões, né? Eu falei, não, vou gravar um vídeo mesmo. Aí a galera assiste, vai ficar salvo aqui para vocês, tá bom? Então, lembrando, né, se a Omni liberar a prova, enviem para mim depois, para a gente fazer a correção, nesse WhatsApp que está na tela 17988108163, tá bom? Se você é novo no canal, já se inscreve no canal e também clica no botão gostei, beleza? Teremos mais provas, teremos Serrana, Mojiguassu, inclusive fizemos uma maratoninha de questões do Código de Postura de Mojiguassu e outras cidades, que eu também não lembro agora de cabeça, nós teremos prova amanhã. Será um domingo de muitas provas, tá? Quem for fazer uma outra prova sem ser essa, também manda para a gente, né, para a gente poder analisar como é que foi, como está, como estão os níveis das provas. Beleza, galera? Então vamos lá, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos também. Nós tivemos aí 700 e poucos inscritos, é cadastro de reserva, só que o lado bom, que quem acertar aí 50 pontos já vai conseguir ser habilitado para a próxima etapa para o TAF. E geralmente tem nota de corte, esse não é o caso, beleza? Então, galera, nós temos aí 19 páginas de conteúdo, né, 19, 20 páginas, né, e nós vamos aqui direto ao ponto explicando para vocês, não é uma aula, né, eu só vou aqui revisando com vocês, né, direto ao ponto no que é aquilo que mais cai. Começando pela Constituição Federal, né, Constituição Federal, galera, fundamentos, pode vir uma pergunta assim, dentre as alternativas abaixo, assinale a única que não é um fundamento da República Federativa do Brasil, ou qual das alternativas abaixo é um fundamento do Brasil? E aí você tem que saber de cabeça, decorre seteado, esse monemônico aqui, ó, So-ci-di-va-plu, so-ci-di-va-plu, tá, soberania, estadania, dignidade pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Sabendo que esses são os fundamentos, você não confunde os fundamentos com os objetivos. os objetivos, né, construir, garantir, ó, sempre o verbo erradicar, promover, não confunda, tá bom? Os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si, coloquei isso no simulado da GCM de Olambra, quem não fez, o link vai estar aqui na descrição, muita gente errou, tá? Eles são independentes e harmônicos, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá bom? Aí, fica fácil, porque se ele perguntar pra você na hora da prova das relações internacionais, os princípios dela, nossa, Marcos, mas eu tô vendo aí que nós temos ao todo 10, como que eu vou fazer pra lembrar isso de hoje pra amanhã? É só você lembrar dos fundamentos e dos objetivos, porque ele vai tentar te confundir com um desses, e aí você não vai cair na pegadinha, beleza? Agora, no artigo 5º, né, lembrar que a manifestação do pensamento é livre, só que é vedado, proibido o anonimato, né, você tem que se manifestar. Outra, também tá em alta, né, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura prévia ou de licença, tá? Outro que sempre cai, a inviolabilidade domiciliar, tá? Casa e asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar. Essa é a regra geral. Quais são as exceções? Se houver o consentimento do morador, então se você deixar alguém entrar na sua casa, não tem problema quanto a isso. Se a pessoa estiver em flagrante delito, se for um desastre, você entra lá pra salvar a pessoa, se a pessoa estiver passando mal e você for prestar um socorro, tá? Todas essas hipóteses que eu falei pra vocês, tanto faz se é de dia, se é de noite. Apenas a última hipótese aqui é que nós temos uma exceção que é apenas de dia, quando for por determinação judicial. Aí nós só podemos aceitar que seja de dia, tá bom? Nós temos também a plena liberdade de associação. Então quando vocês entrarem na guarda, vocês vão se associar à associação dos guardas municipais da cidade de Olambra, né? Então é plena, só que é proibido as associações de caráter paramilitar. Lembrar desse vedado, as bancas gostam muito de confundir, ok? Ah, Marcos, tá muito rápido, mas a intenção é ser rápido mesmo. Quanto mais rápido, mais rápido, porque a gente tá revisando e não aprendendo nada novo, tá? Quando você quiser aprender do zero essa matéria, nossos cursos, a gente dá uma aula completa, explicando cada um desses incisos, quais são as pegadinhas da banca, né? Fica uma coisa bem tranquila, calminha. Aqui é tiro, porrada e bomba. Vamos pra cima, tá bom? Vamos avançando aqui. Uma pegadinha que tá batida já, mas muita gente erra, na questão da pena de morte. Ele coloca lá que não haverá pena de morte em nenhuma hipótese. Errado, nós temos uma exceção, que é no caso de guerra. Lembrar aqui também, ó, a lei constitucional crimes inafiançáveis e insuscetíveis. E nós temos também a questão do racismo. Então, já vamos aproveitar pra aquele mnemônico bom de prova. ração, racismo e ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Tanto o racismo quanto a ação aqui, que formam ração, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Já aqui, ó, nós temos o famoso mnemônico 3TH, que são os crimes também inafiançáveis, só que eles são insuscetíveis de graça ou de anistia. E qual que é o 3TH? Por que 3TH? Tráfico, terrorismo, tortura e o H, hediondos, tá? Todos esses são inafiançáveis, a diferença é que o ração é imprescritível e o 3TH é insuscetível de graça ou de anistia. Beleza? Uma novidade legislativa, né, que é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais. Às vezes as bancas gostam de cobrar também novidades legislativas. Aí nós tivemos também a inclusão nesse edital da DUDH, né? A DUDH, eu diria assim, um artigo muito forte sempre nas provas, é o artigo 13, né? É o que diz respeito à liberdade de locomoção e também liberdade de residência dentro de cada país, né? Todo homem também tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o seu. Ah, eu quero sair do Brasil, tá em guerra. Você tem o direito e depois tem o direito a regressar, né? Então, por exemplo, na Ucrânia, né, tá tendo uma guerra lá. Você tem o direito de deixar aquele país e ir com asilo em outro e depois que acabar tudo você pode regressar a ele, tá? É isso que tá falando aqui pra gente, tá? Lembrar também que, ó, quem for vítima de perseguição tem direito de procurar e gozar asilo em outros países, né? Tá sendo perseguido naquele país, ele pode conseguir asilo em outros países. Ele só não pode pedir se ele tiver praticado crimes de direitos comuns, aí ele vai ser extraditado, ok? Estatuto Geral das Guardas, a Lei 13.022, de 2014. Artigo campeão de prova, artigo terceiro, né, galera? Princípios mínimos de atuação. Nós temos uma aula completa da 13.022, quem não assistiu ainda, né? E aqui o que mais cai é a questão do patrulhamento preventivo, eles trocam essa palavrinha aqui, então fique esperto, né? Compromisso com a evolução social da comunidade, muita gente não lembra que tá aqui e erra. E o uso progressivo da força, também uma palavrinha que eles gostam muito de trocar na hora da sua prova, tá? Um artigo que essa banca tem cara, que pode ser que cobre, é o artigo sétimo. Que diz que 0,4 décimo por cento é o efetivo máximo das guardas de até 50 mil habitantes, 0,3 décimos com mais de 50 e menos de 500 e 0,2 décimos com mais de 500 mil habitantes. Bem a cara dessa banca cobrar essa questão, tá? Lembrado a questão da diferenciação do controle interno, que ele é por corredoria, ele é obrigatório quando for efetivo superior a 50, e independente de se é 50 ou não, todas que tenham arma de fogo tem que ter a corredoria, o controle interno. E o controle externo é a ouvidoria para receber elogio, crítica, sugestão, etc, tá bom? Lembrar que o número de emergência da guarda é o número 153, e os uniformes são preferencialmente azul marinhos, não é obrigatoriamente. Apesar de que eu acho que poderia ser obrigatório essa questão do uniforme da guarda, né? E por fim, a questão do Estatuto do Desarmamento. Lembrar que as armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército. Alguns crimes que são bastante cobrados, né? O crime aqui de omissão de cautela cai muito, e lembrar que é menor de 18 anos, ou pessoa portadora de deficiência mental, você deixar ela pegar a arma de fogo, tá? Lembrar também da questão do disparo de arma de fogo, né? Aqui fala em lugar habitado ou em suas adjacências. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. E também o tráfico internacional de arma de fogo. Que é você importar, exportar, favorecer. A entrada ou saída do território nacional de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Reclusão de 8 a 16 e multa. Pesadíssimo. Beleza, galera? Então aqui a gente acabou. E são cinco questões, né? Eu acho que o que vai fazer a diferença nesse concurso não é o específico. Ao contrário do que acontece nas outras guardas, o que vai fazer a diferença é o português e a informática, né? Que são 20 questões ao todo, 10 de cada uma. Mas você não pode negligenciar. Por isso eu convido de novo a assistir a aula da professora, né? E você também revisou aqui conosco os principais pontos dessas cinco questões. Que nem iria cair, lembra? Aí foi retificado e foi incluído. Então vamos ver como é que vai vir isso na sua prova, beleza? Galera, uma ótima prova a todos. Acreditem no potencial de vocês, né? Como vocês viram, vários alunos nossos estão postando esses dias que estão tomando posse. Estão tomando posse em concurso Osasco, concurso Guarulhos, concursos no Sul, no Nordeste. Estão tomando posse, mas acreditaram, fizeram e hoje conseguem até escolher qual cidade que vai tomar posse. Então acredite que a sua hora também vai chegar. Não fica dando ouvido para pessimistas. Bora para cima que esse concurso é seu, beleza? Espero o feedback de vocês da prova. Fiquem com Deus, um abraço e até mais. Um abraço!